Ah, que droga, perdi pro surreivinhos. Surreivinho? Ah! Ô, toma mais cuidado aí, Faísca. Foi mal, é o que eu errei na saída de curva. O circuito de terra não foi feito pra mim. Que que é isso, Faísca? Não se subestime tanto assim. Você não é tão ruim como você pensa. O que? É brincadeira, você é um piloto excelente. Você entrou na temporada passada em 2020. A minha primeira temporada na Copa Pistão foi em 2020. Então faz dois anos. Vai fazer dois anos em outubro. Isso aqui já conta como eu tenho dois anos de carreira. Hum, entendi. Ah, tá. Enquanto isso, eu tenho... Deixa eu ver. 17 anos de carreira, é isso. Tá, não precisa ser exibido, 95. Hum, pessoal. Vocês perceberam algo muito estranho? O que, Faísca? Você percebeu que a Cruz tá liderando o campeonato sem nenhuma vitória? É, pessoal. Eu sou demais. Minha melhor posição até agora foi o segundo colocado. E eu tive uma vitória. E eu tô lá em décimo colocado. Com os pontos mesmo? Não lembro. Mas quem teve o melhor desempenho na última corrida, acho que foi... Quando que eu sou a próxima corrida mesmo? Nossa, vocês são burros mesmo, hein? Bom, quem teve o melhor desempenho foi o Jekyll Storm. Ele chegou em primeiro. Aquela arrancada dele foi sensacional. É, pelo menos ele finalizou a corrida. O McQueen, para de ficar se queixando, não tá assim? Meu cara, você já pensou correr lá na Endurance? Endurance? Acho que não. Eu já pensei em correr na Nascar Europeia, só que... Sei lá. Ah, seria bom ver você na Nascar Europeia, sei lá. Ah, só tem que ir pro piloto chato lá, o Lorenzo. Ah, esse cara é muito chato mesmo. Nunca conheço ele. Eu calculo o Tiki e me diga. Hum... Ô, Cal, pode parar. Hum... O que houve, Tiki? Seus dados já são, é, excelente. Não precisa mais treinar. Hum... Beleza. Quem vai ser o próximo? Ô, Kember. Essa temporada você não tá indo muito bom, né? Sua melhor posição até agora foi em um décimo colocado, não foi? É, essa temporada eu não tô lá grande coisa. Bom, mas só que vai lá pra esteira. Hum... Beleza. Eu tenho que ficar há quanto tempo aqui? Até você superar o tempo do Clutch, hein? E agora ferrou. Ligando. Agora você pode acelerar. Beleza, né? VVVVVVVVVVV... foi eu posso te contar um segredo sim e porque você tá falando baixinho é que a pessoa do que não pode saber o segredo tá ali ó é lúcia um pequeno empilhadeirinha verde eu sei quem é lúcia mas o segredo que eu não pode saber bom sabia que o tio foi escravo em gosta dela o que o tabuca é que foi isso aí tá fazendo o caído no chão é nada nada pode começar pode botar fofoca em dia aí ok esquisito bom mas tá falando mesmo o neb se tá com algum problema não pode contar o tio vai escalar com em gosta dela e ele ela gosta que vai tomar com ele porque os dois não namora é que ela respeita essa lei de empilhadeira empilhadeira carro com carro caminhão caminhão avião com caminhonete caminhão avião namorar com um avião as coisas assim a receber essas leis aqui né um carro não pode namorar com empilhadeira que você é um casal na cabeça dela meio que não entendi a gente é você tem é informação sobre o que o tio faz uma pequena nossa com o do que esse cara na cabeça que enfim é seis tenho façam dois lá vão tomar com em bem ele tá bem chegou lá em tomás de olhão te atende o pessoal eu vou ali no banheiro já volto o clute o banheiro para lá ó eu já sabia eu hein oi é duas seguidas e é é cabagre precisa até pular mas cano você tá feliz eu tô sem freio puxa o freio de mão o que acabou de acontecer aqui que não saberam de nada cadê cruz afirmou é gostar eu errei de novo naquela curva pessoal eu tive um pequeno problema no freio eu vou lá fazer isso com o smoke eu vou entrar no lugar da cruz beleza então cruz aproveita traz uma latinha de óleo pra mim também hoje em São em horário de treino vocês não podem beber vai ô mexicaninho ô smoke você arruma meu freio beleza não tá funcionando eu já sabia bora ir lá em minha oficina como um membro da dinoco não tá aí então acho que é eu vou entrar no lugar da cruz seus se vocêem essa dança sim essa aqui eu vou dançar a sua frente sabia né ir lembrar então dá um espacinho aí que o deck campeão vai acelerar com tudo явam achando que é veloz veloz é mesmo é eu aqui eu saia animou eu gostava mas sabia que no próximo pizza do maluco em vez ele fazer cacau ele vai fazer Não gosto de Raves Isso me fez lembrar um negócio Lá em 2010 Do Grand Prix É tchau, Carl Oi, gente, espera aí Eu sou um chevro ali aposentado É como se era mesmo? Ah, eu sou demais Isso, tonto Vai, roda que eu gosto aí Ah, vem cá com isso também Viu?